Oi, minhas divas lindas! Que saudade de vocês! O vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a minha maquiagem e me arrumar aqui porque eu vou começar a gravar e vou fazer a minha make aí que eu tenho usado no dia a dia usando os produtos que eu recebi, gente. Que eu recebi, produtos que eu comprei também. Recebi aquela caixa secreta que vocês viram nas redes sociais, gente. Várias pessoas receberam, que hoje a gente já sabe que é um lançamento da Eudora, vários produtos de Eudora. E aí eu fiz um testando assim com vocês bem rapidinho lá e tal, mas aí eu não consegui falar sobre cada produto assim. Eu testei dois produtos lá, a base e a paleta. E hoje eu vou usar os outros que eu recebi também, mas com alguns que eu comprei. E eu espero que vocês gostem. Então vou fazer uma make aí que ó, pra sair com essa carinha aqui, que também tá chegando o dia das mães, né? Quem sabe fica de inspiração pra vocês. E lembrando que esse vídeo não é uma publicidade, tá gente? Vou falar pra vocês que eu estou testando, gostando, tá? Espero que vocês gostem. Primeiro é o... Vou hidratar a pele. Eu vou usar o Serum Uniformizador da Salve. Eu recebi esse Serum. Eu amo os produtos da Salve. Já falei pra vocês várias vezes. Aqui no canal tem rotina, né? E eu recebi esse aqui, que é o Serum Uniformizador. Que ele melhora, gente, a hidratação da pele. Ele melhora as linhas finas, sabe? Os sinais. Uniformiza o tom na pele, reduzindo as marcas. Eu tenho muitas manchinhas aqui ao redor da boca, então eu tô usando. E ele pode ser usado também, que eu achei legal na axila e na virilha. E assim, gente, os produtos da Salve são tão gostosos que ele não deixa a pele oleosa, pesada. E se você ver resultado, tipo assim, no dia seguinte já, eu sou viciada. Vou vim com o protetor solar também, tá? Porque aí, como eu tô usando esse Serum, precisa de proteção solar. Então vamos caprichar aqui, ó. Não fica esbrançada. Eu amo esse aqui também. Eu tenho um bom desconto na Salve, tá, gente? Eu vou deixar o link no box de informações, junto com a lixinha de produtos que eu vou usar aqui. Pele linda e hidratada. Sempre assim, tá, gente? Dependente do produto que você vai usar. Não deixa de hidratar a sua pele, não. Como eu disse, eu recebi aquela caixa secreta maravilhosa. Dentro dela veio base, paleta de sombra, máscara de cílio, blush, balme e batom mate. Esse duo aqui veio vários produtos. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu achei, tipo, real deles hoje. Começando aqui com a base que ela veio assim, gente, ó. Tipo, nada. Como era secreto, né? Essa aqui é a cor 70. Essa aqui é a Skin Control. Ela é uma base mate para peles oleosas. E eu vi que ela tá disponível em 16 tonalidades. E ela também tem ácido salicílico e promete controle da oleosidade, gente, por 16... Por até 16 horas, gente. Olha isso aqui. Eu achei essa base linda. Eu recebi esse tom 70. Não é o meu tom, tá? Eu uso 65 na Eudora. Só que ali no resultado final e também, depois que a pele absorve, principalmente aplicando assim... Que eu tô amando aplicar base com pincel de pó, socorro deus. A pele fica lindíssima, lindíssima. E parece que se adapta. E assim, gente, eu tava viciada em uma base só pro dia a dia. E aí eu comecei a usar essa base, assim. Eu achei ela sensacional. Como a pele fica linda e maravilhosa com essa base. E segura muito. Eu fiz o teste nas redes sociais com vocês de água, de transferência. Não passou. E a base... A pele fica linda. Eu tenho pele mista, oleosa. Então, eu gosto de usar a base mate. Mas esse mate aqui é um mate totalmente diferente. Quando veio a caixinha, eu falo assim... É diferente de tudo que você já viu. E realmente... Eu tava olhando o microfone pra ver se caiu. Tomara que o microfone não desligue hoje. É diferente de tudo que você já viu. E realmente, gente, fica muito diferente. A pele fica bonita. O acabamento dela é diferente. O cheiro dela é maravilhoso. E ela fica bem sequinha, ó. Fiz uma camada bem fininha. E olha como que ela já cobriu minha pele. Deixou minha pele assim, ó. Bem linda. E mesmo em 170, o tom conversou super bem. Tá vendo? Ai, essa base, gente. Sério. E aí eu vou vim pro corretivo. Eu comprei esse corretivo aqui da Rubikissis. Ele é um dos corretivos mais famosos na internet. E eu não tinha ainda. Ele tem ácido hialurônico. Tem vitamina E. Então ele é bem pra essa área dos olhos e pra cuidar. E esse tom aqui que eu peguei, gente, é o 30. Não é um tom ideal para o meu tom de pele, tá? Ele fica um pouquinho mais clarinho. Eu achei até na internet um pouco difícil de encontrar tom. Os tons dele, sabe? Sempre tá tudo muito mesclado. Então eu não... Tinha o 35, que já era um tom mais pra minha pele. Então eu não queria que eu queira iluminar. E o 30, então eu peguei o 30 e mesmo assim não deu muito certo. Se você achar um tom intermediário desse daí, você usa porque acha que vai dar super certo. Só que assim, eu misturo ele ou com um pouquinho da base ou até mesmo com outro corretivo da minha pele. Fora isso, gente, a textura dele e a cobertura dele é maravilhosa. Pra você que não testou ainda, eu vou fazer estoque dele. Sério. Aí eu vou vim pra paleta multifuncional. Recebi ela assim também, gente, ó. Só com o nome e que ela é pro rosto e para os olhos. E, como eu já sei agora, né, que ela é da Eudora. Aqui dentro vem com um espelho, gente. Olha como que é linda essa paleta. Um negócio meio misterioso mesmo. E os tons dela são assim, impecável de lindo e super pigmentados. Olha isso aqui. Eu vou pegar o tom de contorno aqui, ó. E vou começar a fazer um contorninho aqui no rosto. Ele funcionou super bem também pra minha pele. Tem uma textura, gente, extremamente gostosa. Não marca nada. É super fácil de esfumar. E ele, sendo que essa textura é gostosa, fica bom de você marcar, né? Se você tiver a pele mais escura, dá pra marcar mais. E se você tiver a pele mais clara, é só aplicar menos que ele esfuma super bem. Eu ia usar o blush da paleta. Mas eu vou usar esse blush aqui porque o da paleta eu já usei no vídeo. Esse aqui, gente, é o Rosé Sangria. Olha que lindo esse blush. Ele parece, assim, um blush meio pêssego. Mas a cintilância dele é bem levinha, assim. Vamos ver o que vem aqui pra minha pele. Mas olha isso aqui, gente. Super pigmentado. Eu não achei que a cintilância aqui que tem aqui, é muito levinha, ó. Mas nem entregou pra minha pele. Não sei se eu tô louca, mas eu vejo aqui. Mas em compensação... Olha isso aqui, gente. Que coisa linda esse blush. Gente, e todos os produtos, só sentindo pra você saber. A textura é muito gostosa. E aí eu vou vir com o tom aqui, ó, de iluminador. Que eu já tinha testado e achei, assim, ó. A coisa mais linda, gente. O som na face, mas... Com uma pegada mais rica, sabe? Olha aqui. Dei uma seladinha com pó. Gente, mesmo a base. Tem muita gente que não usa, porque acha que não precisa, tal. Tudo bem. Minha pele é uma pele mista. Mesmo quando a base fica sequinha, eu gosto de dar uma selada aqui na área dos olhos. Na área que eu tenho mais oleosidade. Mas é muito mínima, tá? Eu não mostrei porque eu usei um pó que não é novo. Vocês já viram que é esse daqui da Mais Batom, que eu amo. Mas bem de levinho, porque essa base é super sequinha. Vocês viram quando eu estava aí com os outros produtos? Que quase nem precisa. Mas é só pra garantir, sabe? Vou vir com o produto agora, que é essa pastinha de sobrancelha. Minha mão tá toda suja. Da Melu, tá? Que é um... É tipo essas barrinhas, sabe, gente? Essa pastinha fez... Tá fazendo bastante sucesso aí na internet. Eu comprei pra testar. Eu gostei bastante dela. Apesar de eu não curtir muito esse efeito de sobrancelha, assim, mais arrepiado. Eu tô com a minha micropigmentação, gente, tipo, no limite. Já saiu, já. Tá tudo, tipo... Tá aqui pra eu decidir o que eu vou fazer mesmo, sabe? Então eu não curto muito arrepiar muito, mas eu gosto de deixar os pelinhos dela mais no lugar. E assim, gente, aqui ela é bem densa. Na hora que você vê trás pra pele, esse gelzinho já meio que parece que... Com o calor da sua pele, ele não fica tão mais denso. Então você já controla muito bem. E eu particularmente gostei bastante, gente. Os pelinhos ficam bem no lugar mesmo. Ele é à prova d'água. E é R$10,00, gente. Esse aqui é da Melu, da Ruby Rose. Né? A marca da Ruby Rose. Aí... Aí eu só venho fazendo uns bracinhos pra cobrir onde eu tenho mais falinhas mesmo. Que eu também não curio a sobrancelha mais tão carregada, sabe? E é isso. Quem não gostou, reclama aí nos comentários. Antes de ir pros olhos, eu vou passar o Balmy, gente. Eu recebi o Balmy também, que é o Balmy Preenchedor, junto com o batom da Eudora. Eu vou usar o batom também, mas eu vou hidratar meu lábio com o Balmy. Ele é assim, gente, ó. Dá uma corzinha no lábio. Eu tô viciada. Eu tô usando, tipo, todo dia esse aqui. E ele não fica... Esse glossinho, tá? Ele vai secar. E vai parecer que o seu lábio, tipo, fica assim. Com a corzinha. E super hidratado. Olha a diferença com o meu lábio começou e agora. Fica aquela vibe de gloss, gloss mesmo. É bem, bem Balmy. Pros olhos, eu vou fazer uma coisa mais, tipo, clean, mais marcante. Eu vou usar... Pros olhos, eu vou usar esse tom incrível que eu estou apaixonada. Que é esse tom aqui mais queiroso, ó. E vou meio que esfumar ele aqui. O meu côncavo. Ó, no cantinho externo. Gente, vocês viram a pigmentação? E a textura disso? Praticamente nem marcou. Praticamente eu nem precisei esfumar direito. Tô com o pincelzinho de cerdinhas naturais. Ó, vou dar uma esfumadinha pra fora. E aí, com o meu dedo, com essa unha imensa, eu tô... Eu vou passar mais aqui, ó. Na minha pálpebra. E olha esse tom, gente. Que lindo. Vou dar acabamento aqui com o pincel, que a minha unha não chega. Pincel lápis, a mesma sombrinha que eu apliquei aqui no côncavo. Eu vou aplicar aqui, gente, aos cílios inferiores. Gente, maquiagem de rica, né? Olha o acabamento desses produtos. Não preciso fazer nada. Com a sombrinha mais escura aqui, ó. A marrom mais escura. Eu vou fazer uma... Esse um ladinho rente a raiz dos meus cílios. Pra dar uma atenção mais aqui, já que eu não vou fazer tanta coisa nesse olho. E aí, eu vou trazer você no zoom pra um produto assim, show, gente. Que é a máscara de cílios que eu recebi aqui da Eudora. Eu vou tirar esse papel, que eu tô ficando agoniada. Tirei, ó. Ela é lilá, gente. Olha que linda essa embalagem. Tampa rose gold. E essa aqui é pra minha diva linda do cílio curtinho. Gente, olha esse aqui. Eu tenho cílio bem pequenininho. Vocês podem ver, né? Olha o que essa máscara faz. O aplicador dela é bem fininho também. E olha isso aqui. Eu encosto. O negócio levanta. E eu tô viciada nessa máscara. E vocês sabem que eu não sou... Eu falo que eu não sou muito um parâmetro para testar cílio postiço. Cílio postiço. Só máscara de cílios. Mas olha, gente. Ela deixa bem alongada. Eu sinto dificuldade com máscara de cílios. Porque os meus cílios são bem pequenininhos. E às vezes eles, tipo, bagunçam tudo. Não dá aquele efeito, sabe? De cílio alongada. E olha essa máscara. Fiz duas camadas. Tá lindo, meus cílios. Eu tô feliz da vida. Pra pessoa que não tem, eu amei. De verdade, amei. Tô usando todos os dias. Ó, o balme secou, gente. Olha como fica a corzinha do lábio. Não fica aquela coisa glossada, sabe? Bem perfeita pra você ficar no dia a dia, confortável. Parece que é a minha boca dessa cor mesmo. Eu nasci, assim, pleníssima. Angelina Jolie. Promete dar uma preenchida nos lábios. Mas ao mesmo tempo eu não sinto aquela ardência, sabe? Que agora tá bem alta. Então pra mim eu também curti. Agora eu vou vir pro balme batom mate. Assim, gente. É um duo de balme. Esse aqui é o preenchedor. E esse aqui é o balme mate. E eu vou te explicar o que que eu senti disso aqui. Esse aqui é o mascavo irresistível. A cor dele. Já é o meu nude favorito, já. Do momento. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Ele é um batom nudezinho, assim, mais quente, sabe? Mais arronsado. Olha, gente. Não altera a cor do batom. É a mesma que tá aqui na embalagem. Olha que lindo esse batom. E ele vai secar. E ao mesmo tempo vai continuar confortável de você mexer os lábios. De você arrumar o batom. Ficou uma proposta muito balme mate mesmo, assim. Tipo, que eu nunca vi. Eu vou esperar secar pra vocês verem. Olha, gente. Que perfeição essa maquiagem. Eu amei os produtos que eu usei. O batom já secou, ó. Mas ele ainda é confortável. Ficou mesmo uma textura de balme. Não rachou meu lábio. É linda essa cor. Me conta aqui o que vocês acharam, tá? Dos produtos que eu testei. A lista vai ficar no box de informações pra vocês. Não deixe de clicar em gostei pra mim, tá bom? Que é super importante. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga sua também. Se você achou a make fácil. Os produtos bem legais. Acho que é a cara dela também que eu vou amar. E se inscreva aqui se você é nova por aqui. Não é inscrita ainda, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo novo. Um super beijo, make especial. Até o próximo vídeo e tchau.